Esses são os melhores defensivos, na minha opinião. Forte cobre e forte enxofre. Não necessariamente dessa marca, mas o cobre e o enxofre. A gente perdeu algumas safras de araçá, na verdade duas, uma em cada pé, que devia ter uns 700 araçás juntando os dois lá da outra casa. E era um ácaro, o fungo, porque eu nunca vi isso antes. Então, enfim, aqui deixa ele cinza e tal. A gente, nas primeiras safras, fez essa dobradinha, que a gente aplica o cobre. Hoje, daqui 20 dias, 15 dias, aplica o enxofre. Aplica o cobre hoje, no outro dia, 20 dias o enxofre. Vai fazendo esse revezamento, porque o cobre é basicamente fungicida. Óbvio que ele também é nutriente para as plantas e tudo mais, mas eu nem foco nessa parte, eu estou focando mais na parte da prevenção. E o enxofre é acaricido. E como a gente não tinha certeza do que era, a gente resolveu fazer essa dobradinha. E funcionou demais. A carga lá está linda. Era o araçá e a quincã, sim. Aí, os dois, a carga que veio nova, depois que a gente fez essa prevenção, ela, nenhuma, só uma que veio, devia ter um resquício ainda, mas uma fruta só da quincã que veio. E, assim, fazer essa dobradinha com esses dois aqui, para a gente, foi a melhor alternativa. Agora, uma ressalva importante é com relação à aplicação na época da floração. Porque, na floração do araçá, a gente pode botar cobre, pode botar enxofre, pegar na flor, ele não está nem aí. Mas a quincã, ela é mais sensível. Então, quando pega um resquíciozinho de cobre ou de enxofre na flor da quincã, ela seca, não vai para frente. Então, o que eu recomendo? Faz um pouquinho antes, de maneira preventiva, normal, habitual. E deixa passar a floração, virou o brotinho. Aí, depois que virar o brotinho, que ele já estiver firme, aí você volta a fazer a aplicação novamente. Entendeu? E aí, vai fazendo a prevenção, enquanto o brotinho vai se desenvolvendo.